E nossos planos de sair do país Rodar o mundo, dar um roleiro em Paris Nada disso mais te importa Depois não bata na minha porta Nem tudo que vai voltar Nem tudo que vai voltar Deixou pra trás tudo o que vivemos O que aprendemos Lado a lado era foda E aquelas loucuras que fizemos Tras as que tivemos Lembranças que vão embora Deixou pra trás tudo o que vivemos O que aprendemos Lado a lado era foda E aquelas loucuras que fizemos Tras as que tivemos Lembranças que vão embora Se quis embora da minha vida então vai Quem não quer nessa porra agora sou eu Tô vendo que você foi tarde demais Antes era eu e você Agora é você sem eu Deixou pra trás tudo o que vivemos O que aprendemos Lado a lado era foda E aquelas loucuras que fizemos Tras as que tivemos Lembranças que vão embora Deixou pra trás tudo o que vivemos Deixou pra trás tudo o que vivemos O que aprendemos Lado a lado era foda E aquelas loucuras que fizemos Tras as que tivemos Lembranças que vão embora Era eu e você Agora é você sem eu Era eu e você Agora é você sem eu 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 Te dizia sim Tu me dizia não Eu queria um carinho E do seu amor confusão A gente é coladinho Fazendo assim Transar uma noite toda e no final Tchau pra mim Tchau pra mim Tchau pra mim Deixou pra trás tudo o que vivemos O que aprendemos Lado a lado era foda E aquelas loucuras que fizemos Tras as que tivemos Lembranças que vão embora Deixou pra trás tudo o que vivemos O que aprendemos Lado a lado era foda E aquelas loucuras que fizemos Tras as que tivemos Lembranças que vão embora Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti